Esse é o Sec Mate, esse é o Sec Mate Amor é só de mãe, amor é só de mãe Pega a visão Amor sincero, puro e verdadeiro Aquele amor que eu quero o tempo inteiro Minha rainha, eu te amo acima de tudo E por você, vou até o fim do mundo Uns tempos atrás contigo eu só andava errado Mas mesmo assim você estava pro meu lado Me abraçou e me consolou E como sempre, me orientou Obrigado mãe, com você eu vou até o fim Sei que a senhora faria o mesmo com mim Eu peço a Deus em minha adoração Que Ele sempre me dê proteção Mas se eu precisar e me sentir só Sei que só a senhora vai estar junto na pior Sei que só a senhora vai estar junto na pior Amor sincero, puro e verdadeiro Aquele amor que eu quero o tempo inteiro Minha rainha, eu te amo acima de tudo E por você, vou até o fim do mundo Eu peço a Deus em minha adoração Que Ele sempre me dê proteção Mas se eu precisar e me sentir só Sei que só a senhora vai estar junto na pior Sei que só a senhora vai estar junto na pior Ah, 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 ah É zicrafunk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sávio e o Capela Deixando os modinhos em coma Não tem paz